Bom galera, tirou meu câmbio aqui pra gente ver e olha, essa aqui é a terceira marcha gente, quebrou forjado meu amigo, quebrou forjado Então mano, olha aí ó, quebrou quebrando, tá aí a gente vai tentar arrumar mas amanhã eu não compito, mas amanhã eu vou fazer uma volta rápida A gente vai, o que eu vou pedir pra galera aqui do Ultimate? A galera que estiver ali na plateia, vou pedir pra sortear algumas pessoas que vão andar comigo, tá bom? Porque eu quero andar, caralho Eric Você não consegue me vender, não consegue me vender uma peça original não cara? Cara, a ProEx hoje é sua, então você responde por você Por favor, eu quero peças originais Original vai ter que ser do Z, daí vai quebrar a primeira acelerada Galera, é o seguinte, a gente tá aqui na corrida pra arrumar o câmbio Eu já tô fora do campeonato, mas mesmo assim, o que a gente vai fazer mano? A galera aqui do evento, aqui da Ultimate, vai sortear aí pro público, tá ligado? Que estiver ali na arquibancada, vai sortear uma volta comigo Então vai ser várias pessoas que vão andar ali comigo, ali no passageiro ou na pista, mano Na pista do campeonato, tá bom? Então vocês que estão aí na arquibancada, na hora que o locutor chamar o Ceice Ceice, faz barulho pra ser chamado Que aí eu vou andar com vocês, demorou? Mas estão aqui na luta, ó gente, ó Não é fácil não, filho Você acha que é fácil ganhar R$19.000 por mês que esses caras ganham? O que foi? Ah, Deus, meu, eu vou virar mecânico também, ó Vou virar mecânico R$19.000, pai É, eu vou virar mecânico também Olha aqui, ó Não dorme Fora o Oeste Fora o Oeste Parece que funcionou, hein Ó Ó Tem Ré agora? Primeirinha, vamos ver Primeirinha Segunda Terceira Chama, filho Agora sim, hein Zero? Zero Bora O que é acontecendo aqui? Gente Gameplay é o quarto câmbio hoje de novo E Com adeus pro meu carro Agora é carreira mesmo E aí eu peguei Peguei o carro do Eric Médici emprestado, moleque Esse não é meu carro, tá, gente? É do Eric, ó Aí, ó Só que o Eric tá com medo de eu quebrar o câmbio dele de novo também E aí vai ser o quinto câmbio que eu vou quebrar, moleque Amém Obrigado, viu, Eric Obrigado, viu, Eric Meu sentimento Oi, 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 oi Por favor Over the edge Feel like I'm flowing through the air A CIDADE NO BRASIL